Como vai sua linda vida, você é a minha preferida Ainda e mesmo quando eu tô na vida bandida Te levo joias que eleva a sua estima Sempre leva na risca, surta, briga, chora e xinga Me pede Tiffany, eu te fodo como ninguém fez um dia Como ninguém te fazia, mesmo com minha correria Eu sempre te satisfazia, amor Só pra Juno, pelo Cria, de Bermuda e Kenner Defendendo a todo vapor Rádio na Cita, Bipo, nóis indiça Quem tenta alcançar o topo, eu tô com a vista mais alta do morro Faça visão pra chegar até o moço Muito ouro no pescoço, tá com as T-Live estampada na Estampada e portada, minha logo Trouxe exportada da Europa com vulgo Ela me pede pra trazer uma bolsa Que custa quase um quilo do puro Faça essa grana, dirá sem esforço Faça essa quebra, virá um tumulto Adquirindo recurso, fruto, fruto De uma vida rigorosa, baby Fala de ser rancorosa e fala O que é minha perigosa? Goza e ainda continua Desbota, bota, mimos, bolsa, joia, troia Tenta derrubar, só falha Fala, esse é um cara de traje, exala Faz se bolado na palha Faça rosa, ela é minha consagrada E eu sempre mantendo minha má Bem, sura um emoji na cara Que a placa é bem errada e não pode dar vão Três, na tela, na seu cudão Sigilo no está no pretão Dia e noite à minha disposição Ela tava online esperando Salvão, atacando, ansiedade O celular na mão esperando Aquela notificação Oi, 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 como vai sua linda vida? Você é minha preferida ainda E mesmo quando eu tô na vida bandida Te levo joias que eleva autoestima Sempre leva na risca Surta, briga, chora e xinga Me pede Tiffany, eu te fodo Como ninguém fez um dia Como ninguém te foda O que eu tô no passado Porque como ninguém fez um dia Que eu tô na vida já